Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como instalar o Windows XP no Ubuntu, usando o VirtualBox. E essa talvez seja uma grande vantagem de uma máquina virtual. Você pode usar um sistema operacional dentro de outro. E apesar de ser um processo extremamente simples, você precisa logicamente ter a imagem do sistema operacional que você quer instalar, que é aquele arquivo .iso, beleza? Então vamos lá, para eu fazer isso, eu vou entrar aqui no VirtualBox. Pronto, agora eu vou em Novo. E aqui no nome eu vou colocar o Windows XP. E automaticamente ele já detecta aqui embaixo. Clico em Next. Aqui no tamanho da memória ele recomenda 192 MB, mas eu vou colocar por volta aí de 2.000 MB. Next, aqui eu deixo assim, vou clicar em Criar. Próximo, próximo de novo. Aqui não vou mudar nada. E novamente clico em Criar. Pronto, a máquina virtual já foi criada com o nome Windows XP. E agora você precisa vir aqui em Drive Óptico, que está vazio, clica nele e clica nessa primeira pasta para escolher a imagem de disco, que é exatamente o arquivo .iso. Pronto. Agora vou aqui em Adicionar e aí vou na pasta onde eu salvei meu arquivo .iso, que é a imagem do Windows XP. Você clica novamente nele e ele é adicionado na sua máquina virtual. Feito isso, agora é começar a instalação. Então, vou clicar nessa seta de Start. E aí ele vai começar a instalação do Windows XP na minha máquina virtual, beleza? E nessa tela você aperta Enter para continuar. E agora F8 para concordar com o contrato de licença. Enter novamente. E aqui, olha só, vou colocar a primeira opção. NTFS Rápido. Bem, agora é esperar todo o processo de instalação. E para não ficar tão grande o vídeo, eu vou acelerar em 10 vezes. Pronto. Aqui você pode clicar em Avançar. E nessa janela você coloca o seu nome e sua empresa. Vou colocar novamente meu nome. E aí finalmente chega nessa janela que você precisa adicionar a chave do produto. E isso, sem dúvidas, é uma grande desvantagem do Windows, principalmente nos dias de hoje. Porque ainda é um produto pago. Então, dependendo do que você vai trabalhar, é muito melhor utilizar o Linux do que o Windows. Isso, claro, na minha opinião. Hoje em dia o Linux está pau a pau com o Windows. Mas, claro, tem alguns programas que são específicos da Microsoft. E por mais que você tente usar no Linux, nunca vai ficar igual. Então, voltando aqui para o nosso vídeo. Aqui eu vou adicionar a chave do produto. Clique em Avançar. E nessa janela é para você criar sua senha. Mas, vou deixar sem senha mesmo. Clique em Avançar novamente. Clique em Avançar. Avançar. Avançar novamente. E aí ele vai demorar mais um pouco para concluir a instalação. Então, vou novamente acelerar o vídeo. Pronto. Já reiniciou minha máquina virtual. Está entrando no Windows XP. Ah, se aparecer essa mensagem, você clica OK. E aqui OK novamente. E agora, finalmente, ele já entrou no Windows XP. E é só fazer alguns ajustes finais. Já que é a primeira vez que eu estou acessando o sistema. Vai clicando em Avançar. Avançar. Aqui eu vou colocar Não. Avançar. Coloca seu nome aqui. Clica em Avançar novamente. E aqui, finalmente, concluir. Pronto. Estou dentro do Windows XP. E aparentemente está funcionando tudo normalmente. Aqui está a pasta do meu computador. Na verdade, eu nem lembro mais como se usa isso. Já faz tanto tempo que, de fato, eu não lembro. Mas já vem aqui alguns programas instalados. Enfim. O importante era mostrar como instalar o Windows XP dentro do Ubuntu. E para isso, eu utilizei uma máquina virtual pelo VirtualBox. OK? E é isso.